ó gente a melhor comida que tem é na casa da mãe né mãe não porque é de graça você não paga mas não quer boa mãe a comida amanhã mãe aqui é osso não tem carne não vou dar minha carne toda não só tem que comer hoje e agora de noite e amanhã não deixa esse pedaço aqui a cabeça com o doce eu vou te melar todo eu vou te picar café da cara em cima de roupa viu ela é doja viu ela é doja isa mãe não bate bola na cabeça não isa diga louro e a sua mãe e seu marido que minha mãe é doja doja tu a minha de que saiu foi deixou o marido rapaz falar a verdade eu queria me alinhar no canto aqui mas tem um cafezinho não mãe tem uma carne torrada não é que eu tô com fome é que carne de que tá gostosa que você vai lá olha olha eu não quero a senhora vai lá moquinho cozinhou que horas a carne hoje hoje mas quem cozinhou foi a senhora foi quem que vai cozinhar você que vem cozinhar é mas senhora a gente está mandando as pessoas cozinhar aqui né agora eu vi mandando ninguém cozinhar minha comida sem respeito quem cozinha é eu sua mãe é é calma assim é porque ele me bole hoje mesmo ela já me deixou nervoso aos três vezes e já queria mexer nervoso de novo né mas não vai abrir áudio não né manhã vamos lá a outra a senhora botar uma farofinha olha eu vou botar do fogo que tá frio ah então vamos lá é boa a senhora colher de mim direito eu cozinhar de ninguém porque derivante tá vendo e o peixe já comeu o peixe derivante deu eu já mas será que o meu peixe com mãe eu dei o seu a minha você não me deu não vai lá olha não não a mim não deu não não deu 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 não vai dizer que não dá nada com você mais porque não faz nada para isso oi eu trouxe o que hoje para a senhora meus cunhão dois ovos a galinha saiu ganhando a senhora mãe porque lá é três uma casa galinha botou cinco ovo é treino uma casa galinha botou cinco ovo eu trouxe dois para a senhora ficou três só alguém fala senhora minha amiga você não vai comer por hoje esse dia essa noite não eu tenho um cara olha bom dia a princesa é boa tarde não vou lá não tem não como é que faz quando veio o tio deixa a missão aí até quantos anos precisa seis anos né e Caleb com sete mais ou menos mãe tem que esquentar demais hein mas não você não sabe o carnívoro que fica a serbeta mas eu quero farinha não lá não compra farinha não mas ele compra farinha não não sabe como a gente usa farinha lá a senhora sabe que não usa não quero só um pouquinho aqui eu quero o que farinha ai mãe que eu sou braço e aí que nada tá aí então você tá assim 24 horas no ar é bom mostrar o defeito da senhora e aí olha esse defeito porque o defeito sabe o bem não é bom mostrar o defeito para a senhora para o pessoal eu já te vi só vai emelar amanhã eu tomado um banho lindo tudo emelar eu não tentei bora seu Mateus é tão gente tem um que não me leva lá na casa o Mateus lá mas é o seu Mateus é maradão namorado hoje vai minha amiga não ele disse que a dele enjoou agora quando ele agora agora com o arrumou alguém é brincadeira seu Mateus mandou o seu irmão uma rega é porque que larga a mulher sem precisão após ele falou ele falou que vai largar a mulher dele para casar com a senhora com o jegue e a menina que disse lá que a menina disse lá a menina é formada em casamento é sério é sério isso é brincadeira a menina eu vou botar água não é não bote não não dói eu só fiz esquentagem é tá bom tá bom cadê a menina pega o prato na senhora a menina de um prato lá rapaz você quer dar o que a boca como é que eu vou pegar olha só de jureiro só de jureiro não venha não vou acontecer com a mulher lá se não quiser como eu vou embora posso ir deixa mas não quero mais não já vou espia viu que eu vou fazer espelho espelho eu pico e a família lá que desce não quero mais não já enjuou desce quieta já vou não bota mais não bota mais não agora eu vou não sei como você vai fingir pera a boca não eu quero osso eu quero osso onde é mãe eu quero osso grande eu quero osso pequeno não tem que tá bom tá bom não bota caldo não só um pouquinho não bota caldo não só um pouquinho mais essa de calçopidinho não bota mais não mas só um pedinho fazer farofa a mãe aí vai ficar ó perdido mãe crepe com isso aí olha aí olha bagunçou bagunçou tudo bem mãe senta aqui para comer mãe leve mulher para lá mãe tem café amanhã cadê o fosso amanhã eu não gosto da crepe eu não fiz café não eu vou comer isso com um amanhã amanhã eu tô gravando viu amanhã amanhã vai deixar comer aqui sozinha amanhã vai gostar toma até escutando viu mãe Eu tô meia ano todo mãe, tomei bem agora mãe Mãe a boca, mãe, gosta de jujim É, os pessoal que tá gostando da sua dosadinha Ih, você quiser Sendo aqui mãe Isso Fica a boca, não passa aí Não sabia Agora comer sem café, é perdido Não come, vai beber café da sua casa Mãe, você não bebe meu café? Eu não Como eu bebi, você fala Ó, eu tenho a verdade Você bebe meu café onde? Ele bota até duvida assim, ó Que eu vou lá pedir café É, quer dizer E se aquele botou mais, eu não fui Ó o pia do canete, mas pecado bravo mãe Meu Deus do céu, feliz que você pude Ai, ai Não, ai é putaria, cadê a colher, Jardim? Melano, amigo Não deu não, não deu não, Jardim, não deu não Deu não Deu não Deu sim Oxê Aqui Aqui, tome Não quero não Ela fica com o choro Melano, amigo, eu não dali, a sal Man, isso de café Melano, filho Hum? Tapa de rio Bora, não bota, não bota, não bota Não tem problema Bota aí, para o morrer na casa Ih, eu não bota, não bota Hum? Você é burra Man, burra não bota, não bota, não bota Não bota ó gente a melhor comida que tem é na casa da mãe não é mãe? não só quer de grava você não paga é boa a mesma coisa da mãe mãe, aqui é osso não tem carne não não vou dar a minha carne toda não só tem que comer hoje e agora de noite e amanhã não tem só cinco pedaços aqui a cabeça que eu dou eu vou te melar todo eu vou te picar café da cara de fuma de roupa ela é doida ela é doida Isa mãe, não bate bola na cabeça não Isa diga louro e a sua mãe e a seu marido que minha mãe é doida doida Isa diz que assim eu vi de mãe fez na roupa ela deixou um comentário que se ligou todinha ela deixou um comentário aí feita a boca, ela vai ver tá bom, mãe? e do cão se não ia me dar um pedaço de carne só me deu ovo não veio um pedaço de carne não precisa queira não deixei eu já, não é ovo uma sabonha que eu fiz pode para a gente dar uma liga e do cão já estou fechando a panela eu estou bebendo ninguém ali só quer comer todos mas tá bom, calma minha mãe é boa minha mãe é boa comigo mas a gente dá para a gente ficar, né? de salão, mãe, de salão salão do jeve de jorna não veio não, zé, não sabe? não tem não de macarrão, hein? macarrão, macarrão olha de macarrão come down olha ali, eu vou comer em paz agora valeu? deixa eu comentar aqui, hein? deixa não e vocês comem na casa de sua mãe ai, vai vamos lá, olha é bom, a comida aqui, ó é para a mãe hummm tá valeu sujou amanhã, sujou amanhã eu estou vindo aqui quero me dar vontade de picar tudo em cima da sua cara gente cachorro agora não vou orgulho de ter um filho de homem, né? é, ninguém morre, não é? com um bom filho não bota pra cana não vou agarrar mais não tchau tchau